Qual é rapaziada? Bem-vindos a mais um vídeo aí, mano, vem trazer um vídeo aqui um pouco diferente hoje pra vocês Vem apresentar uma mina que faz drift aqui no Japão há muito tempo Eu conhecia ela, eu segui ela no Instagram, mas eu não tinha, não fazia ideia que ela é brasileira E ela é brasileira, o Didi me apresentou ela, hoje eu tenho a oportunidade de conhecê-la aqui, eu vou apresentar ela pra vocês Isso que é o Motunanami aí, rapaziada Muito prazer, desde criança eu tô aqui no Japão, eu nasci em São Paulo e vim pro Japão em Yamanashi, onde você mora também Por incrível que pareça, ela é da mesma cidade que eu aqui no Japão e eu não sabia que ela era brasileira, olha só Vim lá em Yamanashi, uma pista de kart, aí eu comecei como hobby, né, correndo, aí eles começaram assim a brincar comigo de carro Aí eu comecei a correr numa corrida da Hachiroko, é 86 Aí no mesmo tempo, pra mim, correr um pouco mais rápido, melhor, eu comecei o drift Meu professor é o piloto da B1 Grand Prix, que se chama Kuti Arribina Esse é o cara, molecada, ó Eu acho que faz 5 anos, mais ou menos, que eu tô correndo com esse carro, na drift, aqui no Japão E agora eu tô correndo também na Hally e lá na Alemanha Tá na Alemanha correndo também? Também, esse ano E de onde você vai daqui um mês? Pro Brasil! É, vai na Superdrift Brasil, mano, última etapa Será que você não vai pro Brasil? Eu vim pro Japão aqui, nunca mais voltei, porque não devo tempo, eu comecei a trabalhar, comecei a correr, não dei nem... Legal pra caramba, rapaziada, ó, eu vou deixar as redes sociais da Nanami, todas aqui na descrição, deve estar aparecendo aí na tela também Então se vocês quiserem acompanhar mais o trabalho dela, segue ela lá no Instagram Vocês tem um canal no YouTube também, que você sempre sai nos vídeos lá, tudo em japonês, tá? Best motor, eu vou deixar aí também na descrição, tá? Rapaziada, que quiser acompanhar mais E aproveitando que a gente tá aqui, eu falei, pô, eu vou fazer um desafio pra ela, né, mano? Que é uma mina que faz drift Eu vou desafiar ela Eu desafio ela, rapaziada, a fazer drift e passar um batom, velho Se maquiando, fazer drift e se maquiando Você acha que você vai conseguir? Não, não sei, mas eu vou tentar Ela vai conseguir, velho, tô ferrado Aí se ela conseguir, tu vai fazer também Na verdade, o desafio era eu desafiar ela e pronto, acabou Não, mas... Essa parte aí, o velho... Não, se ela conseguir, aí, vai ficar... Ela conseguiu aí, não vai ter nada Aí eu vou ter que fazer também Faz também, ué Você consegue também Vou passar batom A boca mais abatajada, né, mano? Olha o tamanho da lábada aqui, ó Você vai ser Inventando demais, né? Então, você aceita o desafio? Aceito Aí, rapaziada, consegui, hein? Vamos agora fazer a preparação aqui e a gente já volta aí com o desafio Mano, tomara que eu não consiga, porque eu não preciso passar batom, né, né? O que? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.